E aí, fala aí pessoal, beleza com vocês? Terminamos a mais gameplay da nossa saga em Momodora, Rebar of the Moon. Eu espero que eu esteja falando do título. Eu sei você falar isso, né? Mas beleza, né, mano? Bom, se rolar alguma travadinha na gameplay, eu já digo logo de início que estou renderizando o episódio 2. Então, é. É, por que que eu tô fazendo tudo ao mesmo tempo? Que eu não sei, hoje eu quero meio que ser produtivo, apesar de fazer algo que não me dá nada em troca. Nenhum... Nossa, coberto. Melhoras pra você, sei lá. Fique melhor, cara. A saúde da tua mente é o que mais importa na vida. Mas não. Bom, essa porta aqui não sei como abre. Não me pergunte. Eu não lembro de secrets. Quer dizer, alguns talvez... Ai, pô, esqueci aqui a duas bruxas. Eu não lembro mais tanto de caber. Caralho, se eu tivesse o imã aqui, eu ia fazer a festa. Imã, coberto? O que? O que seria imã? Ô, rapaz, eu não lembro disso aqui, mas achei gostoso. Vamos embora antes que essa caveronça aqui zoe na minha. Mas para elas atacar... Ai, eu vou fudir. Eu vou morrer. Oh, foi. Yeah. Uh. Cara, eu sou o jogadeiro dos games, né? Vocês estão ligados. Eu não... Ai, ai. Eu não sei o que que eu tava falando. Enfim. Tá. Falou pra eu... Até onde é isso, tá? Peguei a chave do monastério. Mas não é aqui que a gente acessa o monastério. Pra falar bem a verdade. Bom, eu vou no monastério, como eu falei pra vocês, porque lá eu vou apanhar que nem um fiado da puta, né? Então, vamos embora, vamos lá. Alegria de viver. Com certeza tem algum bagulho secreto ali embaixo, mas enfim. Ai, meu pé. Elevador. Enquanto isso eu vou tomar meu café que tá ruim. Ah, mas você não botou açúcar? Tinha reclamado que faltou açúcar? Botei. E adivinhou. Ficou pior. Cara, o que que acontece? O que que acontece? Bom, aqui eu posso adentrar o famoso castelo. Fia... Por que que eu tô com um fiado da puta na cabeça? E não tem nem nada a ver com aquela música do cachorro lá do Matheus Canella? Ah, que música que é, coveiro? Eu não sei, eu só sei que tem aí, fiado da puta no... Oh, será que temos algo aqui? Com certeza temos, porque eu não vim aqui ainda. Mas não... Oh, boy. Vamos jogar na calma aqui. Pelo menos uma única vez na sua vida, coveiro. Vamos lá. Na calma. Espera atacar, depois faça seu movimento. Uou, esse bicho aqui é sinistrão, velho. Eu não saí de perto, porque caiu o negócio. Eu acho. Ah, caralho. Não. Meu Deus, ó. Calma, calma. Eita, ele segurou. Cara, esse inimigo, ele é o único, tá ligado? Ele só fica nesse lugar aqui. Carta manchada obtida. Aí tem chave, não. Não. Seu buco. Temporalmente aumenta o ataque 100% a custo da... Caralho. Esse aqui é bom, velho. Ah, mas coveiro, reduz o seu HP. Essa é a graça de jogar Momodora, cara. Usa os itens que reduzem a porra do seu HP. Porque, caralho, vai botar pra fuder, cara. Ah, esse aqui só tem o sino que vai ser dinheiro. Hum, não é nada demais. Me lembra o sino? Era o sino, né? Do Blasphemous, né? Cara, o que dizer daquela parte... Desgracenta, né, mano? Cara, não tem nada aqui. O que dizer daquela parte... Lixeira total. Ah, coveiro, do que você está falando? Pesquisa aí. Blasphemous. É o jogo que... Deu mais vídeo pro meu canal em toda época. Talvez, eu acho, não sei. Foi um bom jogo. Eu gostei muito da... Que a... Que uma galera conheceu meu canal a partir desse vídeo. Desse jogo. Eu tenho que fazer mais uns vídeos em Blasphemous. Na verdade, eu estou com um pouquinho de saudade de Blasphemous. Mas, olha aí, novidade. Eu estou pensando em voltar a fazer live. Só que agora, numa plataforma de live streams. Isso aí vai ser a Twitch. Eu acho. Eu tenho que testar como é que... Se vai... Se não vai travar tanto. Não sei, cara. Eu aumentei a internet. A internet agora é 60 gigas. De download e upload. É fibra ótica. Puta que pariu. Aqui, se eu relar no bagulho, eu falei isso. Aqui era bom eu ter o poder que eu... Eu não sei, cara. Eu não sei. Será que eu passo aqui? Porque eu preciso de um poder, né? Tá. Foda-se. 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 Eita. O cara show do secret lá no cara é muito bom, hein? Tem algo aqui. Ah, mas... Eu acho que eu estou vendo. Ai, caralho, mulher. Cara, eu aperto para direito, meu analógico. E ele vai um pouco para cima, cara. Eu parei isso na época que eu joguei Hollow Knight. Mas... Caralho, essa coisa aqui foi... Ai, ai. Bem no boss. Cara, esse boss aqui, ele faz uma referência muito legal de Dark Souls. A rainha destruiu a fé do reino. Esse convento, nossa casa, é tudo que restou para aqueles que rezam. Caralho, eu devia ter montado meu vídeo, né? Olha só. Cara, e a música. A música dessa boss fight. Está em outro nível das músicas desse jogo. Pelo menos na minha opinião. A melodia está next level. Donzela de branco? Você não é uma de nós. Talvez você esteja se aliando com a rainha? Olha o que ela fez para esse reino. Nossa. Ai, parece que eu estou sozinho. É o meu dever. Acabar com esse mal. Ai, ela não usa agora. Calma. Ai. Cara, eu odeio esse black flip que ela dá. Caralho, ela dá câncer. Como eu falei, a melodia dessa música está em outro nível. Olha só o contratempo do piano. Olha só. Ó. Dark Souls, mas de outra forma. My life. O que eu falei mesmo? Ah, eu e o Wayne tomamos no cu. O Wayne que eu comecei com o Kursky. Sai fora. O Wayne que não pula tudo. Enquanto eu editava o vídeo, eu estava com o jogo parado. E o jogo estava rodando, né? E... Ah, eu estou... E eu estava ouvindo a música do Monastério. E eu estava pensando... Cara, seria legal eu aprender a tocar na guitarra e talvez fazer um cover. Meu Deus do céu. Então vamos aí. Ah, cara. Eu não gosto da colisão desse jogo, velho. Eu não sei se é porque eu sou ruim. Ou eu jogo o Monastério errado, talvez. Porque tudo tem o seu time aqui. Ah, acho que o Monastério não vai rolar, não. Eu estou apanhando muito dela. Oi. Ah! Tá. Calma. Talvez eu consiga vencer. Vai, eu vou ser... Eu vou ser... Chato e... Eu quero... Apanhar, meu. Normalmente eu faço a rota de baixo. A rota de baixo é bem mais fácil. Porque tem um NPC que nos ajuda na... Na boss fight. Ai. Ah. Queria... Queria recomeçar. Talvez eu consiga pular por cima dela. É, mas aí ela não me dá espaço pra me esquivar. Nossa. É, mas aí ela não me dá espaço pra me esquivar. Ah, se eu tivesse os meus itens do meu outro cego lá, pô, pô, pô. É, eu acho que eu... Eu acho que eu não preciso vencer ela. Uh! Droga, 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 droga. Eu tava indo bem. Eu tava indo bem. Mais uma, mais uma. Tá. Eu tô pegando a manha. Eu... Cara, eu gosto de apanhar o The Boss Fight porque esse sentimento, ele é único. Eu gosto... Eu... Esse gênero, Metroidvania, Dark Souls... É um dos meus gêneros... Tá, não... Ela não deixa eu pular por cima dela. É um dos meus gêneros favoritos pelo simples fato de eu apanhar pra caralho. E... E aprender mecânicas. Eu vou morrer. Morri. Ah, morri não. Não mais. Tem que fazer isso. Põe a minha arma, que é um low range do caralho. Ah, não. Agora... Agora desandou meu bagulho. Talvez se ela dá um dash, eu me esquivo pra frente. Ah, mas vai cagar essa caveira, velho. Caveira, você é muito ruim, mas eu adoro. Eu sei, cara. Vai, eu quero... Eu quero levar um tempo aqui. Só... Só de propósito porque eu tô ficando feliz. Ah, é. Cara, é isso que eu não tô entendendo. Ela tá conseguindo me acertar o raio agora. Ai, cara. Eu odeio isso. Que fica a aura do curse ainda. Eita. É... Dash pra frente depois. Ah, mano. Eu também... Vai se fuder aí, caveira. Desgraçado. Eu até achei que ele tinha dado curse quando eu limou no astério. Ah. Nossa, vai cair em mim. Eu apertei o botão pra me esquivar, jogo. Vou morrer. Caguei no pau. Ah, esse terceiro hit eu não podia ter me acertado. Isso. O barulho que ela faz quando mora. Por que? Meu senhor. Ele morreu. Caralho, mas se eu tivesse matado ela sem apanhar, talvez eu ia pegar um item. Ok. Pegamos o primeiro brasão que a gente precisa pra atravessar aquela porta de neblina. De nevo. É... Dark Souls. Você achou o fragmento do brasão? Sua essência? A habilidade de um novo nível de carga de arco. Isso aqui é interessante até. Agora... Eu faço isso aqui. É muito bom. É muito bom esse golpe. Ele comba muito bem com o item lá. Mas beleza, mano. Não vamos sair do monastério? Pelo menos... Pelo menos ir pra área nova que eu quero. Tá, aqui eu já fui, né, mano? Mas tem um bagulho secreto ali também. Ali embaixo. Ah, coberto. Tu vai pegar todos os secrets do jogo? Mas nem fudendo. Nem vou me dar o trabalho. Ah, mas por que? Eu quero ver como... O Jack Pega tudo. Ah, cara. Se esse canal aqui fosse de dicas de games ou alguma coisa assim, eu seria popular. Fazendo só vídeo de... De dando dicas em Dark Souls ou alguma coisa assim. Porque isso dá vinho pra caceta. Não mais, né, em Dark Souls, mas tipo, o Sekiro. Ah, coberto. O que tu acha do Sekiro? Aí, eu subi o elevador. Sekiro ser o game do ano. É... Cara, não sei. Game Awards pra mim não... Não fede nem cheira já faz muito tempo. Sei lá, cara. Não é que eu odiei o Sekiro, mas eu também não gostei tanto. Eu joguei no lançamento, eu joguei o Pirato. O Pirato lançou antes do... Do... Da Steam. É... Muito legal o jogo, mas... Eu sei que o Miyazaki meio que quer fugir de fazer sempre os meus estilos de jogo, mas... Eu queria que ele fosse mais... Mais Dark Souls, sabe? Não sei. É a minha opinião. Eu gosto mais de Dark Souls. Então, é isso aí. Tipo, o cara foi lá e fez Bloodborne, né? Mas é um fucking Dark Souls, tá ligado? Ele é tão legal quanto. Então... Não sei. É que eu acho que o Sekiro também não vale a pena 200 fucking reais. Ah, mas é um puta não toca. É um triple A do caralho e tal. É legal o jogo, é foda. Pode ser, cara, mas... Se ele tivesse um esquema... Tipo, um multiplayer, um PVP, like a Dark Souls... Ou algum multiplayer, alguma coisa mais interessante... Ou alguma expansão de graça, hein, lá. Não sei se existe. Eita, com medo dessa pedra. Ela não... Não me tirou a vida. Tá, tem que descer. Ahm... Não sei. Valeria a pena. Eu achei caríssimo. Ah, mas lá na gringa... Lá na gringa são os outros 500, né? Então, essa é a minha opinião de quem mora aqui no Brasil e é fudido. Ninguém quer mais estar nessa cidade abandonada. O reino inteiro parece um cemitério. O número de mortos aumenta diariamente. Eu não tenho muito a lembrar, senão a memória da minha irmã. Catherine... Catherine... Sei lá. Cara, eu... Ah, eu acho que eu vou pra fase d'água ou pra do fogo. Eu vou pra... Pra da água. Por quê? Porque daí eu já vou pegar um upgrade lá que já me deixa... Me deixa acessar outras áreas. Isso aqui, eu acho que não é um baú normal, não. Ah, não. É assim. É um baú com... Com dinheiro, só. Eu só vou chegar até a área 9 e ir para o vídeo. Então, sei lá. Eu queria que o Katana Zero tivesse ganhado o Indie, porque... Porra, mano. Eu amo o Katana Zero. Acho do caralho. Mas tudo bem. Mas... Game Wars pra mim não... Fede nem cheiro. Essa personagem tem um... Biquíni, né? Finalmente... Fora da cela. Ela parece que é mais... Que é gordinha, né? Eu não sei. Ela me dá a impressão que ela é gorda. Gordinha, não é? Deve ser seguro aqui. Esse lugar parece ser completamente abandonado. Agora... Pra onde é a floresta? Seria legal aqui quando tivesse que ele fizer esse clima de... Sabe? Hã? Essas roupas aí... Quem é você? Identifique-se agora. Agora eu vou fazer aquela animação que ela sempre explica quem ela é e o que ela vai fazer. Quero ver o café na merda. Sacerdotismo? Então tá, né? Aqui vai um conselho de amigo. Você não vai mais encontrar segurança por aqui. Os botos dizem que a rainha conjurou uma tempestade de pragas. Está se espalhando pelo mundo. Olha... Você não parece ser uma pessoa ruim. Por favor, corra daqui e salve a sua pele. Enquanto isso ainda... A sua pele. Enquanto isso ainda é possível. Nossa, que estranho. Ok. Túmulo subterrâneo. Aí... Tá. É... Pô, o botos não parece ser uma pessoa ruim. Ah, calma, calma, calma. Deixa eu ler, deixa eu ler. Calma. Ah, entendi por que eu paro em cima dos personagens. Eu vou sempre ir pra direita do personagem. Aqui vai o conselho de amigo. Você não vai mais encontrar segurança por aqui. Os botos dizem que a rainha conjurou uma tempestade de pragas. Não, eu já li isso. Aqui está se espalhando pelo mundo. Olha... Você não parece ser uma pessoa ruim. Por favor, corra daqui e salve a sua pele. Nossa. Cara, eu estou com Alzheimer, cara. Eu não estou prestando atenção na... No jogo, eu acho. Eu não sei. Opa, aqui tem 6. Mas bom, pessoal. Agora que essa música é bizarra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa eu ver o leção de vocês. Comenta qualquer coisa e... É legal esse sentimento de apanhar de boss, né? E depois vencer ele. Pelo menos acho muito legal isso. Então, deixa eu ver o leção de vocês. Comenta qualquer coisa e... Nos vemos no próximo vídeo. O headset está caindo. Beijo, abraço. E eu fui. Falouz.